Prepare o capacete que nós vem pergada! Estou de bola errada! Quem é que é que o Alago levanta a mão aí! Levanta a mão aí! Vamborace, avombrace, avombraça! Minha vida é andar por este país Pra ver se um dia descanso feliz Vambora! Gostando as explorações Das terras onde você Voando pelo sertão Quem é o coronavírus da vitória? E os amigos que lá deixem Louvê! 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 Música E! Clearly conseguem E faz a festa, é muito bom, é muito bom E faz a festa, é muito bom, é cabra da peste É muito bom, é muito bom, é muito bom E faz a festa, é muito bom, é muito bom Romante, romante o suspension E�me às belas praças do CETAÃO Bufalo,espelho dooroque no votre sch Pede licença pra trair 환ou uma wanadouk Organizando força recente que é hora de banhecer É o almoço, a gente tem um forte aquelado em um barco Tem que dar a grande estrela, o nosso almoço Enormen, o arco do seu barbelho, o arco do seu barbelho Arreta do coração, traz a força e a bravura E a violação é para a loura em um barco É forte, é forte, é forte! Azeite a rezo, a reta do coração Pra essa força é a lombra de mim Viva da festa! É boa! É foda do mal! É foda do mal! Ei, Gabranapeste! Ei, Gabranapeste! Que me dê no Apeste só é amor Ouça quem hace não escolhe a poesia E nos vive dia a dia Estamos agora! Em um momento, o homem é a cantar do menino, E da razão, a moça, 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 a moça. Fala, fala, fala! A bandeira diz que derora, é cara de noite A luta é a terra que tá no céu, a iluminação Quem tem a terra e a estrela, o amor é tudo O feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino O feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino, o feminino